Camaradas e amigos, nas várias intervenções havidas evidenciou-se a profunda crise na e da União Europeia. Claros e evidentes são os ensaios, a idealização de estratégias, as fugas em frente que se testam para contornar a crise e que prosseguem, no essencial, o caminho de mais integração em claro confronto com as necessidades e anseios dos trabalhadores e dos povos. Cria-se uma caótica e esquizofrénica ideia de que tudo está a ser discutido para que na prática não se questionem, antes de se aprofundem, os pilares em que assenta a União Europeia, o neoliberalismo, o federalismo e o militarismo. A par desta aparente fúria de reforma e relançamento, alimentam-se vias propagandísticas e de branqueamento das causas da crise e das consequências das políticas da União Europeia nas mais variadas áreas e setores, numa intrincada e densa trama de aparente e pungente preocupação social, procurando iludir os povos e contrariar o justo e crescente distanciamento do projeto de integração capitalista europeu. Nas suas mais variadas políticas, a União Europeia sempre assinou com objetivos positivos, como a coesão, o desenvolvimento económico e social e o combate às desigualdades. A prática, contudo, aí está para demonstrar que tais proclamações não passaram de logros que esconderam e escondem objetivos concretos de centralização de poder, concentração económica e aprofundamento federalista. No contexto atual, tem particular relevância a tentativa em curso de maquilhagem social que não questiona, antes suporta, os pilares da governação económica que sustentam a União Económica e Monetária, nomeadamente o euro e o semestre europeu, mas também a própria arquitetura da União Europeia e a sua natureza antidemocrática. Apontado como uma resposta à crise económica e financeira, o pilar social assume-se como um dos cantos de sereia com que se tenta avançar no aprofundamento da União Económica e Monetária e que se logrará como um instrumento de nivelamento por baixo dos direitos laborais e sociais dos trabalhadores e dos povos. Um pilar dito social que, fugindo à identificação das causas e a propostas concretas de efetivo progresso, omite e não questiona a responsabilidade que a União Europeia e as suas políticas têm na degradação das condições laborais e sociais, no aumento da exploração, do desemprego, na redução de salários, na desregulação e precarização do trabalho, na desregulação do horário de trabalho, no ataque à contratação coletiva, na redução da proteção social, no ataque à segurança social, público, universal e solidária, no expressivo aumento da pobreza e das desigualdades. Políticas sempre calcionadas pela social-democracia e pela direita, quer na União Europeia, quer em Portugal, em benefício da concentração da riqueza e do poder económico do grande capital. E porque o mote deste seminário é o euro, não deixa de ser curiosa a constatação, omissa nesta teorização sobre este suposto pilar social, que é precisamente na zona euro que as desigualdades ganham maior dimensão e proporção. No concreto, e do que se conhece, este pilar avançará propostas que são ou vagas ou mesmo contraditórias com o aparente espírito social que tenta expressar e que são bem ilustrativas dos objetivos e interesses a que se verga. Vejamos. Aponta-se o pilar social como um apoio à melhoria de funcionamento da União Económica e Monetária, defendendo a introdução de supostos indicadores sociais que legitimam e branqueiam o semestre europeu e as recomendações específicas por país, instrumentos antidemocráticos que estão diretamente relacionados com a degradação das condições sociais e laborais e que, é bom lembrar, no caso português, deciam muito recentemente fortes críticas ao aumento do salário mínimo ou à contratação coletiva, a par dos já conhecidos e gravíssimos constrangimentos orçamentais que lhes são inerentes. Preconiza-se a harmonização da legislação laboral, das inspeções de trabalho, bem como dos serviços de proteção e segurança social, muito útil ao mercado interno e à necessária mobilidade de trabalhadores, claro está, numa lógica de disponibilização e circulação de mão de obra barata. Assume-se que serviços como a segurança social, a saúde, a educação, mas também outros, como a água e o saneamento, devem ter custos acessíveis, leia-se, devem ser pagos, o que deixa explícito o caminho de ataque às funções sociais do Estado e aos serviços públicos, ofuscados pela promoção da privatização de serviços e à aplicação do princípio do utilizador-pagador com a proteção social remetida para seguros de saúde, de desemprego ou de reforma. Apesar de uma modesta crítica, reconhece o trabalho precário como uma necessidade que serve os interesses do capital e defende regimes de tempo de trabalho flexível. Condiciona-se, imagine-se, o combate à discriminação, aos custos que daí decorram para o patronato. Outros exemplos poderiam ser dados e mais serão conhecidos quando for formalmente apresentada a proposta da Comissão. Face à dura realidade de crescente empobrecimento e exploração, respondem com propostas firmes que visem pôr termo a qualquer forma de precariedade, que restringam as formas de trabalho temporário e a tempo parcial, que regulam e reduzam horários de trabalho, que defendam o aumento de salários e uma mais justa distribuição da riqueza como formas de combate à pobreza, que defendam o princípio de salário igual para trabalho igual, que defendam a contratação coletiva, que defendam a responsabilização dos Estados pelas suas funções sociais através de políticas públicas de proteção social, que defendam políticas públicas ativas de investimento e de criação de emprego, que defendam a necessidade de ter infraestruturas de apoio à família ou à salvaguarda da maternidade e a paternidade com licenças pagas a 100%, não cabaradas. A firmeza que lhes sobra para defender sanções a países soberanos, para impor condicionalismos de política económica, para defender políticas de agressão e ingerência, para exigir mais militarismo, essa firmeza falta-lhes sempre quando se trata de defender os interesses dos trabalhadores e dos povos. E se dúvidas houvesse do logro que é e será este dito pilar social, bastaria olhar para o recente Livro Branco sobre o Futuro da UE e para os seus cinco condicionadores cenários. E torna-se evidente de que são secundárias as preocupações sociais, quando afinal, ao longo de todo o documento, nem uma palavra sobre a pobreza e agravamento de desigualdades, nem uma palavra sobre a elevação das condições sociais e económicas e laborais dos trabalhadores. Este pretenso pilar social não será mais do que um embuste, um ardil que encobrirá o caminho da regressão social, do aumento da pobreza, do desemprego e da exploração que decorre da matriz de classe da União Europeia. Não é nem será possível conciliar os interesses do projeto de integração capitalista com a elevação de direitos sociais e laborais e a salvaguarda dos interesses dos trabalhadores e dos povos. Pelo contrário, a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores e dos povos, a construção de políticas de desenvolvimento soberano, só serão possíveis no quadro de uma ruptura com os constrangimentos da União Europeia e, desde logo, do Euro, no quadro de um desenvolvimento de uma política patriótica e de esquerda. Obrigado.